O Paz de Arquimaxi é aqui, foi o rei Malanáche, quem surgiu os caminhos da viagem? Ele abriu, pegada a voz, me fez presente, virou o passo na linha de frente. Ele é o rei Malanáche, quem surgiu os caminhos da viagem? Ele abriu, pegada a voz, me fez presente, virou o passo na linha de frente. Ele abriu, pegada a voz, me fez presente, virou o passo na linha de frente. Ele abriu, pegada a voz, me fez presente, virou o passo na linha de frente. Ele abriu, pegada a voz, me fez presente, virou o passo na linha de frente. Ele abriu, pegada a voz, me fez presente, virou o passo na linha de frente. Ele abriu, pegada a voz, me fez presente, virou o passo na linha de frente. Ele abriu, pegada a voz, me fez presente, virou o passo na linha de frente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL